Parque é o Retiro, um lugar onde o coração pulsa, o corpo descansa e a alma agradece. Localizado em uma região única da cidade, ao lado dos Alphavilles e no coração do novo Centro Administrativo de Goiânia. Apartamentos com plantas otimizadas de 143, 164 e 340 metros quadrados, vista livre e definitiva para o Parque do Cerrado ou para o Parque Privativo. Cada detalhe foi pensado para criar um grande refúgio de paz em meio ao ritmo urbano. O Parque é o Retiro oferece conforto e a exclusividade de uma vista única. Entre o Alphaville Araguaia e o Shopping Flamboyant, onde tudo é perto, tudo é fácil. Tudo isso com um parque exclusivo com mais de 7 mil metros quadrados, para você e sua família despertarem memórias inesquecíveis em ambientes que incentivam as interações. Crie memórias com quem realmente importa. Inspirados nas raízes espanholas da Euro, sob o olhar de um dos lugares mais belos de Madri, trazemos a você o conceito de viver bem. Parque é o Retiro. A vida acontece aqui.